Música Nesta semana o Saber Direito aula é com o professor e defensor público do estado de Minas Gerais Esligue Abreu Veloso, ele fala sobre ação penal, suas condições e classificação Tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo, mande um e-mail para Saber Direito Tudo Junto, arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá amigo Saber Direito da TV Justiça, meu nome é Esligue Abreu Veloso, sou defensor público do estado de Minas Gerais E nesta semana conversarei com vocês a respeito do processo penal, tema ação penal Na hora de hoje, portanto, a conversa será a respeito das condições da ação Mas antes de analisarmos as condições da ação, considero muito importante lembrá-los a respeito do direito de ação Tem direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição de 88 O direito de ação, por sua vez, apresenta quatro importantes características É um direito autônomo, é um direito público, é um direito subjetivo e é um direito abstrato É um direito autônomo por quê? Porque ele tem autonomia em relação ao direito material É um direito público, por quê? Porque o direito de ação é um direito de provocar o estado juiz Para exercer a função jurisdicional, que é a função típica do poder judiciário, que é a função típica do estado juiz É um direito abstrato, como vimos, porque ele não depende do direito material que está relacionado Existe uma relação entre o direito de ação e o direito material, mas essa relação não é uma relação de dependência Por isso, o direito de ação é um direito autônomo É abstrato na medida em que não se sabe, ao certo, qual é o resultado final do provimento jurisdicional Se o estado juiz, ao resolver o mérito daquela ação, vai julgar procedente, vai julgar improcedente Por isso, é um direito marcado pela abstração Não se sabe, ao certo, se a ação será julgada procedente, será julgada improcedente Além de ser um direito público, além de ser um direito autônomo e além de ser um direito abstrato Também é um direito subjetivo E por que é um direito subjetivo? Porque existe um sujeito que titulariza o exercício do direito de ação Esse sujeito é que vai, dentro do ordenamento jurídico positivado, provocar o estado juiz A exercer a função jurisdicional Portanto, diante dessa importante lembrança das quatro características do direito de ação Como direito público, como direito subjetivo, como direito autônomo e como direito abstrato Aí sim, fica possível agora a compreensão de quais são as condições da ação E a importância das condições da ação para a relação jurídica processual Em relação às condições da ação, é importante ressaltar que o tema é a condição da ação no processo penal Não discutirei com vocês as condições da ação dentro da teoria geral do processo Mas sim, as condições da ação no processo penal As condições da ação penal Quais são as condições da ação penal? E, nesse sentido, as condições da ação penal são divididas em dois grandes grupos Existem as chamadas condições genéricas, as condições gerais E existem as chamadas condições específicas Que alguns autores chamam de condição de procedibilidade As condições gerais, as condições genéricas São aquelas condições que precisam estar presentes em todo e qualquer tipo de ação penal Por isso, são chamadas de condições gerais, de condições genéricas Por outro lado, as condições específicas São aquelas condições necessárias para determinados tipos de ação penal São específicas para algumas ações penais Lembrando que, as condições gerais da ação são exemplificadas em quatro grandes exemplos Quais são as condições gerais da ação penal? A primeira das condições gerais da ação penal é a legitimidade das partes Também chamada de legitimatio ad causa A legitimidade para a causa A segunda condição geral da ação penal é o interesse processual A terceira condição geral da ação penal é a possibilidade jurídica do pedido E a quarta condição geral da ação penal é a justa causa Em relação às condições específicas da ação penal Os autores acabam exemplificando algumas dessas condições específicas Que falaremos ao final desta aula de hoje Ao final desse nosso primeiro encontro Portanto, a partir de agora, o tema a ser abordado detalhadamente É relacionado às condições gerais da ação penal A primeira das condições gerais da ação penal é a legitimidade das partes Em relação à legitimidade das partes A visão mais clássica do processo penal Sustenta que por legitimidade das partes Entende-se a pertinência subjetiva da ação Essa pertinência subjetiva da ação é de grande importância É de grande relevância Porque ela acaba confirmando o aspecto subjetivo do direito de ação Mencionado no início desta aula No início desse primeiro encontro E quando se fala em ação penal Legitimidade das partes na ação penal Não resta a menor dúvida De que um desses legitimados para a ação penal E quando se fala em legitimado para a ação penal Nesse aspecto O legitimado para a ação penal pública O Ministério Público O Ministério Público reúne constitucionalmente O dever funcional de atuar como legitimado para a ação penal pública Essa previsão constitucional se encontra no artigo 129, inciso 1 do texto constitucional É dever do Ministério Público Promover a ação penal pública Portanto, um dos titulares da ação penal E nesse caso, da ação penal pública É o Ministério Público Por outro lado, outro titular da ação penal Mas nesse caso, da ação penal privada É o ofendido ou o seu representante legal Então percebam que No polo ativo dessa ação penal Os dois principais legitimados serão Na ação penal pública ou Ministério Público E na ação penal privada O ofendido ou o seu representante legal Mas, Slig, quem seria o polo passivo desta ação penal? Se no polo ativo aparece o Ministério Público Na ação penal pública E o ofendido ou o seu representante legal Na ação penal privada Quem representaria o polo passivo da ação penal? E aí, sem maiores dificuldades No polo passivo da ação penal Encontra-se o acusado Encontra-se o réu Que supostamente praticou o delito em apuração Que supostamente praticou o crime Objeto daquele processo penal Lembra, senhores, que Também é possível Que no polo passivo da ação Encontra-se a pessoa jurídica A pessoa jurídica Ela também pode configurar Tanto no polo ativo Quanto no polo passivo da ação penal Só que no polo passivo da ação penal Por entendimento jurisprudencial Prevalece a chamada teoria da dupla imputação O que significa essa teoria da dupla imputação? A pessoa jurídica apareceria Como polo passivo da ação penal Mas além de uma demanda Contra a pessoa jurídica Na ação penal Também seria réu Nesta ação penal O seu representante Aquela pessoa física Que consta nos documentos De instauração da pessoa jurídica Como o seu responsável Como o seu representante Por isso dupla imputação Contra a pessoa jurídica E contra o seu representante legal Isso quer dizer então que No polo passivo da ação penal É possível Enxergar a pessoa física Acusada de ter cometido a infração penal A pessoa física Acusada de ter cometido o delito Mas também é possível No polo passivo da ação A presença de uma pessoa jurídica Especialmente em relação Aos crimes ambientais Dois artigos da Constituição Reforçam essa minha explicação Os artigos 173 Parágrafo 5º Do texto constitucional E o artigo 225 Parágrafo 3º Também da Constituição De 1988 Apenas ressalto A preocupação Ou uma especificidade Do processo penal Em relação ao polo passivo Na medida em que No polo passivo Essa pessoa física Tem idade igual Ou superior Aos 18 anos Em decorrência Da maioridade penal Prevista No ordenamento jurídico Isso quer dizer que Quando se fala em legitimidade No polo passivo E no polo ativo Essas são as principais considerações Mas, Slig E a questão da legitimidade ordinária Da legitimidade extraordinária Ela também é observada No processo penal? A resposta é positiva Lembrando que A legitimidade ordinária Significa Alguém Em seu próprio nome Em juízo Pleiteando O seu próprio direito Em outras palavras Pleitear Em nome próprio Direito próprio Que é A regra Do processo penal Alguém Em nome próprio Pleiteando Direito próprio A chamada Leitimidade ordinária Por outro lado Significa A legitimidade extraordinária A legitimidade extraordinária Tem Uma outra explicação E qual seria Essa explicação? Legitimidade extraordinária Significa Alguém Em nome próprio Pleitear Direito Alheio Alguém Em seu próprio nome Pleiteando Direito Alheio Desde que Com expressa Autorização Legal A legitimidade Extraordinária Está Diretamente Relacionada A essas Ressalvas Legais Isso confirma O que Conversava Anteriormente A regra Geral É a legitimidade Ordinária A regra Geral É a legitimidade Ordinária A exceção É a legitimidade Extraordinária Além dessa Legitimidade Ordinária Extraordinária Existe uma outra Classificação De legitimidade Que é Objeto De alguns Questionamentos Antes Desse raciocínio Chamo A primeira Pergunta Para a aula De hoje Eu gostaria De saber A súmula 714 Do Supremo Tribunal Federal Ela é exemplo De legitimidade Concorrente? Pergunta Muito interessante E pergunta Que aparece Com muita Frequência Em vários Concursos Públicos Pelo Brasil A súmula 714 Do Supremo Tribunal Federal Trata A respeito Dos crimes Contra A honra De servidor Público No exercício De suas funções E nesses crimes Contra a honra De servidor público No exercício De suas funções O Supremo Tribunal Federal Entende Que a legitimidade É concorrente O que seria Essa legitimidade Concorrente? Por ser servidor público No exercício De suas funções É possível Que a ação penal Seja uma ação penal Privada E aí O servidor público Instaura Essa ação penal Privada Através De queixa Crime Ou Também seria possível A ação penal Pública Condicionada Da representação O servidor público Representaria Junto ao Ministério Público E aí sim O Ministério Público Titular da ação penal Pública Ingressaria em juízo Por isso Legitimidade Concorrente Essa concorrência Significa A possibilidade Do servidor público Nos crimes Contra a honra No exercício Regular De suas funções Optar Ou Pela Ação penal Pública Condicionada A representação Ou A ação penal Privada Instaurada Através De uma queixa Crime Por isso Legitimidade Concorrente Então percebam Que até agora Vimos A legitimidade Ordinária Vimos A legitimidade Extraordinária E vimos um interessante Exemplo De legitimidade Concorrente Que é a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal Além dessa Súmula 714 do STF Um outro Exemplo Muito citado Pela doutrina De legitimidade Concorrente É o artigo 36 do Código De processo Penal Atenção Porque Explicava Antes Do questionamento O tema Legitimidade Extraordinária E aqui Cabe um interessante Paralelo Entre a ação Penal O processo Penal E o processo Civil E que paralelo É esse No processo Penal Um exemplo De legitimidade Extraordinária É a ação Penal Privada Mas como assim Professor A ação Penal Privada Exemplo De legitimidade Extraordinária Lembra Explicava Minutos Atrás Que A Legitimidade Extraordinária Significa Alguém Em nome Próprio Pleitear Direito Alheio Nos casos Autorizados Por lei Se Legitimidade Extraordinária Significa Alguém Em nome Próprio Pleitear Direito Alheio A ação Penal Privada Se Encaixa Nessa Questão Na medida Em que O ofendido Quando Apresenta A queixa Crime Apresenta Em nome Próprio Ele É o ofendido Ele Através Da queixa Crime Em nome Próprio Acaba Instaurando A ação Penal Mas Acaba Defendendo Direito Alheio Alheio Mas por que Direito Alheio Não esqueçam Que o Just Punende O direito De punir É do Estado Se o direito De punir É do Estado O Ofendido Na ação Penal Privada A vítima Na ação Penal Privada Ingressa Com a queixa Crime Em seu Próprio Nome Para defender Direito Alheio Para defender Direito Do Estado Efetivar A punição Para defender Direito Do Estado Efetivamente Punir O réu Naquela Ação Então Um exemplo Clássico De Letimidade Extraordinária É a ação Penal Privada Fiz esse paralelo Com o processo Civil Por que? Os senhores lembram Que no processo Civil O exemplo Clássico De atuação De Letimidade Extraordinária É a atuação Do Ministério Público Quando Atua Como parte O Ministério Público Na ação Civil Vai Em nome Próprio Defender Direito Alheio Então É muito Comum No processo Civil O Ministério Público Atuar Como Legitimado Extraordinário O que não Acontece No processo Penal No processo Penal O Ministério Público Quando Atua Atua Como Legitimado Ordinário Porque Ordinário Ele Em nome Próprio Por ser o Titular Da ação Penal Pública Vai Defender Direito Próprio Direito Do Estado Punir O Ministério Público Um órgão Do Estado Ingressando Em juízo Para defender Direito Do Estado Por isso No caso Da ação Penal A atuação Do Ministério Público É De Legitimado Ordinário Diferentemente Do processo Civil Onde Onde A atuação Do Ministério Público Como Parte Na maioria Das Vezes Ocorrerá Como Legitimado Extraordinário Feita Essa comparação Supero Agora O primeiro Tema Que é A Legitimidade Das Partes Uma das Condições Da ação Para A segunda Condição Da ação E qual Seria a segunda Condição Geral Da ação A segunda Condição Geral Da ação É O interesse De Agir Esse interesse De agir Ele acaba Se dividindo Em um Trinômio Materializa-se Em um Trinômio E que Trinômio É esse O interesse Necessidade O interesse Adequação E o interesse Utilidade O que seria Esse interesse Necessidade Esse interesse Adequação E esse Interesse Utilidade O interesse Necessidade No processo Penal Precisa ser Entendido De maneira Presumida O interesse Necessidade No processo Penal É presumido A por que Presumido Justamente Por toda Carga Axiológica Por toda Carga Valorativa Peculiar Ao processo Penal É claro Que A necessidade De provocar O Estado A exercer A função Juridicional No processo Penal Tem uma Amplitude Tem uma Compreensão Muito diversa Muito diferente Daquela amplitude Observada No processo No processo Por esse Motivo A doutrina É unânime Nesse sentido De afirmar Que No processo Penal O interesse Necessidade É presumido A necessidade De provocar O exercício Da função Juridicional É presumida No processo Penal O interesse A adequação O que seria Esse interesse A adequação Não adianta Provocar O Estado Juiz Para exercer A função Juridicional A provocação Tem que ocorrer De maneira Adequada No processo Penal Também Um comentário Específico Em relação A esse Interesse A adequação E por que? Simples Na ação Penal Condenatória Na ação Penal Condenatória Esse interesse A adequação É completamente Desnecessário A por que? Esse interesse A adequação É completamente Desnecessário Dentre outros Motivos Pela própria Previsão No Código Processo Penal Do artigo 383 Constituto Da Emendácio Libelli No processo Penal O réu Não se Defende Da capitulação Jurídica O réu Não se Defende Do artigo De lei Constante Na denúncia Ou constante Na queixa Crime No processo Penal O réu Se defende Dos fatos Narrados É importante É importante A narrativa Fática Para que o réu Possa exercer O contraditório Possa exercer A ampla defesa Por isso que Na ação penal Condenatória O interesse A adequação É desnecessário Mas Professor Existe um outro Tipo de ação penal Que não seja a ação penal Condenatória Sim E aí Nesses casos A adequação Passa a ter relevância A adequação Passa a ter importância Exemplo Exemplo Clássico Está na súmula 693 Do Supremo Tribunal Federal O Supremo Tribunal Federal Pela súmula 693 Decidiu Que Não cabe Habeas corpus Em relação A pena Pecuniária Não cabe Habeas corpus Contra Sentença Condenatória A pena De multa Como também Não cabe Habeas corpus Em relação A um processo Em que a pena A ser aplicada Unicamente É a própria Pena De multa É a pena Pecuniária Ora Se não há Comprometimento Se não há Ameaça De restrição A liberdade Do indivíduo A ação Adequada Não seria Habeas corpus Não existindo Esse comprometimento A ação Adequada Seria O mandado De segurança Então entendam Que em determinadas Ações penais E ações penais Que não Apresentam Esse caráter Condenatório A adequação É importante A adequação Precisa ser Analisada Com fundamento Inclusive Na súmula 693 Do Supremo Tribunal Federal O habeas corpus É uma ação penal Que não tem Natureza condenatória A revisão Criminal É uma ação penal Que não tem Essa natureza Condenatória A reabilitação É uma ação penal Que não tem Essa natureza Condenatória Então nesses casos Como são ações penais Que não apresentam Esse caráter Condenatório O interesse A adequação Precisa ser Analisado Precisa Estar Presente Então vimos Desse trinômio O interesse A adequação E vimos o interesse Necessidade Resta agora O interesse Utilidade E o que seria Esse interesse Utilidade O interesse Utilidade É justamente A utilidade Do processo Penal Em termos Práticos Aquele processo Penal O desenvolvimento Regular Daquele processo Penal Vai resultar Na aplicação De uma sanção Capaz De alcançar As consequências Desejadas Capaz De alcançar As finalidades Da pena Esse é o questionamento Ora Se A ação Penal Não For Útil Se A Correspondente Sanção Penal Não Estiver Revestida De utilidade Esse interesse Utilidade Não Estaria Presente No caso Concreto O interesse Processual O interesse De agir Estaria Comprometido Esse contexto Do interesse De agir Esse contexto Do interesse Processual No seu aspecto Interesse Utilidade Ele tem repercussões Na medida Na medida Em que A prescrição Virtual A prescrição Antecipada A prescrição Em perspectiva Somente É Compreendida Diante Diante Desse Interesse E utilidade Em que Pese O superior Tribunal De Justiça Pela Súmula 438 Ter Decidido Pela Não Aplicação Da chamada Prescrição Virtual Da prescrição Em perspectiva Da prescrição Antecipada Diante Desses comentários Uma Segunda Questão Importante Para ser Resolvida Nesse momento Gostaria de saber Se substituição Processual E sucessão Processual São expressões Sinônimas Quem elaborou Esse questionamento Deve ter Inclusive Assistido Provas Orais Em alguns Concursos Pelo Brasil É uma Pergunta Clássica De alguns Concursos Pelo Brasil Brasil Das mais Diferentes Carreiras E essa Questão Sobre Substituição Processual Sucessão Processual É Muito Cobrada Pelos Examinadores Pois bem São expressões Distintas Não são expressões Sinônimas Não é possível Confundir A substituição Processual Com a Sucessão Processual Eu te dou um exemplo Substituição Processual Para a maioria Dos autores É sinônimo De Legitimidade Extraordinária Então quando se fala Em Substituição Processual Significa que O Legitimado Extraordinário Autorizado Autorizado Por lei Em nome Próprio Ingressa Em juízo Para Pleitear Direito Alheio Por isso Substituição Processual O Legitimado Extraordinário Autorizado Por lei Em nome Próprio Pleiteando Direito Alheio Tema Completamente Distinto É a Sucessão Processual Por quê? Porque na Sucessão Processual E o nome De estudo Acontece Uma Sucessão Do Sujeito A Uma Alteração Subjetiva Na Relação Jurídica Processual Em razão De Algumas Situações Um Sujeito É Sucedido Por Outro Sujeito Processual Exemplo O Artigo 31 Do Código Processo Penal Que Disciplina Essa Sucessão Processual Afirma Que no Caso De Morte Do Ofendido Que No Caso De Existir Declaração De Ausência Reconhecida Judicialmente Deste Ofendido Quem Tem O Direito De Oferecer A Queixa E Pode Prosseguir Na Ação Penal O O Companheiro O Cônjuge O Ascendente O Descendente E O Irmão Então No Caso De Morte Do Ofendido No Caso De Declaração Judicial De Ausência De Ofendido O Direito De Queixa Ou De Prosseguir Na Ação Penal Pode Ser Exercido Pelo Cônjuge Ou Pelo Companheiro Pelo Ascendente Pelo Descendente Ou Pelo Irmão Esse Exemplo É o Caso Clássico De Sucessão Processual Que Não Se Confunde Insisto Com a Substituição Processual Retomando As Condições Da Ação Vimos A Leitimidade Das Partes Vimos O Interesse De Agir O Interesse Processual Resta Ainda Uma Análise Sobre A Possibilidade Jurídica Do Pedido E Sobre A Justa Causa Vou Comentar A Respeito Da Justa Causa E Depois Encerro Esse Primeiro Encontro Com Uma Análise Da Possibilidade Jurídica Do Pedido Em relação A Justa Causa O Que Seria Essa Justa Causa A Justa Causa Significa Um Suporte Probatório Mínimo Para Que O Direito De Ação Possa Ser Exercido Diante De Toda A Carga Axiológica De Todos Os Valores Envolvidos No Processo Penal É Claro Que O Processo Penal Não Pode Representar Uma Aventura Jurídica Não Pode Representar Algo Pessoal Por Questões Pessoais Por Questões Particulares Ingressa-se Em juízo Contra Alguém A Justa Causa É Importante A Justa Causa É Significativa Por Que Porque Esse Lastro Probatório Mínimo Esse Suporte Probatório Mínimo Na Maioria Das Vezes Encontrado No Inquérito Policial Proveniente Do Inquérito Policial Vai Fornecer Indícios De Autoria Vai Fornecer Elementos Importantes A Respeito Da Materialidade Vai Fornecer Algumas Provas A Respeito Da Ilicitude E A Respeito Da Culpabilidade Por Mais Que Vários Autores Critiquem A Expressão Justa Causa Ela Não Pode Ser Desprezada E Inclusive É Explicitamente Mencionada No Código Processo Penal No Artigo 395 Inciso 3 Sendo Causa De Rejeição Da Denúncia Ou Da Queixa Crime A Ausência De Justa Causa É Uma Das Causas É Uma Das Hipóteses Legais Para A Rejeição Da Peça Acusatória Com Fundamento No Próprio Código De Processo Penal Então Esse Suporte Probatório Mínimo Esse Lastro Probatório É Imprescindível Para O Exercício Do Direito De Ação Sendo Considerado Uma Das Condições Gerais Da Ação E Finalmente A Possibilidade Jurídica Do Pedido O Que É Pedido Possível Pedido Possível É Aquele Em Tese Que Encontra Respaldo Legal Por Isso Pedido Juridicamente Possível Por Isso Possibilidade Jurídica Do Pedido É Aquele Pedido Que Encontra A Adequação No Ordenamento Jurídico Positivado No Ordenamento Jurídico Existente Pedido Juridicamente Possível É Aquele Pedido Que Tem O Necessário Respaldo Legal E Em relação A Essa Condição Da Ação Pedido Juridicamente Possível Merece Registro A Crítica De Vários Autores A Respeito De Ser Ou Não Uma Das Condições Da Ação O Pedido Possível Seria Ou Não Seria Condição Geral Da Ação E Por que Isso E Novamente Uma Comparação Com Código Processo Civil Lá No CPC No Atual CPC Não No Novo CPC Mas No Atual CPC No Artigo Terceiro As Condições Da Ação São Apresentadas E As Condições Da Ação No Artigo Terceiro Do CPC Apresentadas São Interesse E Legitimidade No Artigo Terceiro Não Aparece A expressão Possibilidade Jurídica Do Pedido Só Que No Artigo 267 Inciso 6 Do CPC É Causa De Extinção Do Processo Sem Resolução De Mérito Ausência Das Condições Da Ação Efeito Direto Da Influência Da Teoria Eclética No Código De Processo Civil A Teoria Eclética De Lieberman Influenciando O Código Processo Civil E no Artigo 267 Inciso 6 Do CPC Aparece A Legitimidade Aparece O Interesse Processual E Aparece A Possibilidade Jurídica Do Pedido Então No Código Processo Civil Com Fundamento Nesses Dois Dispositivos A Possibilidade Jurídica Do Pedido É Uma Das Condições Da Ação Falo No Atual Código Processo Por Que Porque No Novo Código Processo Civil No Artigo 17 As Duas Condições Da Ação Serão A Legitimidade E O Interesse De Agir E No Artigo Correspondente A Extinção Do Processo Sem Resolução De Mébrica No Próximo Código Civil No Código Civil Que Será Adotado A Partir Do Ano Que Vem No Artigo 485 Também Inciso 6 A Possibilidade Jurídica Pedido 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 Também Não Aparece Trazendo Essas Mudanças Para O Código Processo Penal Acredito Que Tem Razão O Autor Ou Acredito Que Tem Compreensão Aqueles Autores Que Retiram A Possibilidade Jurídica Do Pedido Penal Que Essa Condição Da Ação Saia Dessas Condições Da Ação Indo Para A Questão De Mérito Indo Para A Questão Meritória Ou Seja A Tendência E Essa Tendência Acredito Que Se Confirme É Que A Possibilidade Jurídica Pedido Não Seja Mais Considerada Uma Das Condições Da Ação Passando A Integrar O Mérito Da Ação Penal Não Só Pela Nova Dinâmica Do Novo Código Processo Civil Como Também Pela Própria Dinâmica Do Código De Processo Penal Então Vimos As Quatro Condições Gerais Da Ação Penal Ainda Restam As Condições Chamadas Condições Específicas Da Ação Penal Essas Condições Específicas Da Ação Penal São Chamadas De Condições De Procedibilidade E Os Principais Exemplos Dessas Condições Específicas Seriam A Requisição Do Ministro Justiça Nos Casos Em que A Lei Assim Determina A Representação Do Ofendido Na Ação Penal Pública Condicionada A Representação Exames Periciais Nos Crimes Contra Propriedade Material Que Deixam Vestígios Exame Inicial Para Atestar Se A Substância Apreendida Tem Realmente Esse Caráter Entorpecente Na Lei De Drogas São Os Principais Exemplos Das Chamadas Condições Específicas Da Ação Penal As Condições De Procedibilidade Atento Ainda Para Alguns Autores E aí eu destaco O nome Do professor Auri Lopes Júnior Que critica De maneira Veemente A existência De uma Teoria Geral Do Processo Aplicável Ao Processo Penal Então Para Essa Corrente Doutrinária As Condições Da Ação Penal Não Deveriam Ser Trazidas Do Processo Civil Para O Processo Penal Deveriam Ser Trazidas Do Próprio Processo Penal Esses Autores Criam Então Condições Que são Próprias Do Processo Penal Uma Corrente Diferente De tudo Que foi Comentado Até Agora E Essa Corrente Afirma Que As Condições Específicas Do Processo Penal As Condições Da Ação Ligadas Ao Processo Penal Seriam A Legitimidade Seria A Justa Causa Seria A Punibilidade Concreta E Seria A Evidência De Um Fato Criminoso Como Sendo As Quatro Condições Da Ação Penal No Processo Penal Mais Uma Questão A Respeito Do Tema Trabalhado Hoje Com Vocês Eu Gostaria De Saber Se As Alterações Implementadas Pelo Novo Código De Processo Civil Provocaram Alguma Mudança Nas Condições Da A A A A A A A A A Essa Questão Demonstra A Preocupação Dentro Do Universo Jurídico Das Alterações Do Código De Processo Civil E o Reflexo Das Alterações Do Código Processo Civil No Processo Penal Adiantava Minutos Atrás Na Nossa Conversa Que Pelo Novo Código Processo Civil No Artigo 17 Do Novo Código Processo Civil As Condições Da Ação Serão Duas Quais A Legitimidade E O Interesse De Agir Portanto O Novo Código Processo Civil Retira De Uma Vez Por Todas A Possibilidade Jurídica do Pedido Como Sendo Uma Das Condições Da Ação E É Por Esse Motivo Que Afirmava Anteriormente Que No Processo Penal O Caminho Será O Mesmo No Processo Penal A Possibilidade Jurídica Do Pedido Também Não Será Mais Vista Não Será Mais Encarada Como Sendo Uma Das Condições Da Ação Mesmo Porque Essa Possibilidade Do Pedido Tende A Migrar Das Condições Da Ação Para O Mérito Da Ação E É Muito Comum As Pessoas Confundirem Isso Pedido Possível De Pedido Procedente Ou Pedido Improcedente Pedido Possível É É Aquele Em Tese Com Respaldo Legal Pedido Procedente Pedido Improcedente São Aqueles Pedidos Em Que O Mérito Foi Analisado Então Essa Relação Íntima Entre O Pedido Possível E O Mérito Da Ação Caminha Para Que A Possibilidade Jurídica Do Pedido Não Seja Mais Uma Condição Da Ação No Processo Penal Assim Como Também Não É Mais Uma Condição Da Ação No Processo Civil Pela Redação Do Novo Código Processo Civil Pois Bem Em Relação A Aula De Hoje Ao Tema Condições Da Ação Penal O Resumo Que Deve Ser Apresentado A Vocês É Os Pontos Mais Importantes Que Foram Abordados Na Hoje E Que Merecem Uma Atenção Especial Serão Primeiro Lembrar Que O Direito De Ação É Um Direito Público Autônomo Subjetivo E Abstrato Lembrar Que As Condições Da Ação São Divididas No Processo Penal Em Dois Grandes Campos As Condições Gerais Da Ação Penal E As Condições Específicas Da Ação Penal As Condições Gerais Da Ação Penal Hoje Pela Doutrina Se Apresentam Em Quatro Espécies Primeira A Legitimidade Das Partes Segundo O Interesse De Agir Terceiro A Justa Causa E Quarto A Possibilidade Jurídica Pedido Pedido Além Das Condições Gerais Da Ação Também Vimos As Condições Específicas Da Ação Penal Como Por Exemplo A Representação Do Ofendido A Requisição Do Ministro Justiça Encerrando Essas Condições Da Ação Penal Tratadas Pelos Autores Em Sua Maioria Mas Também Devo Alertar Nesse Fechamento Que Para Uma Corrente Processualista Penal E um Dos Principais Nomes Da Corrente É o Professor Aurílio Lopes Júnior O Processo Penal Vai Apresentar As Suas Próprias Condições E São Condições Que Precisam Estar Presentes Para O Exercício Do Direito De Ação Quais São Essas Condições Apontadas Por Essa Corrente Doutrinária A Primeira Condição É a Legitimidade A Segunda Condição É O Interesse De Agir O Interesse Processual E Até Agora Não Há Nenhuma Distinção Mas Duas Novidades Aparecem A Primeira A Punibilidade Concreta E A Quarta A Existência A Evidência De Um Fato Criminoso Portanto Para o Professor Aurílio Lopes Júnior Essas seriam As Quatro Condições Da Ação Penal Trabalhadas Trabalhadas Ao Longo Da Aula De Hoje Encerro Esse Nosso Primeiro Encontro Convidando Todos Os Telecomitadores Da TV Justiça Para A Aula 2 E O Tema Da Aula 2 Seguindo Ainda Na Ação Penal Versará Sobre A Classificação Da Ação Penal Os Srs. Perceberão A Importância De Compreender A Condição Da Ação Legitimidade Das Partes Para Classificação Da Ação Penal Que Tem Como Principal Critério Definidor A Titularidade Da Ação Quem É O Titular Da Ação Penal Por Isso A Divisão Clássica Entre Ação Penal Pública E Ação Penal Privada Agradeço A atenção De Todos E Até Breve Tem Dúvidas Sobre O Assunto Então Não Perca Tempo Mande Um E-mail Para Saberdireito Tudo Junto Arroba stf.jus.br Você pode Também Estudar Pela Internet Acessão Do site www.tvjustiça.jus.br es E Um E T Um E Em Te T T T Legenda por Sônia Ruberti